O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada 50 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer mil reais de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo, dessa vez para a gente comentar de um engine que faz qualquer rank 8 do jogo, ou rank 8 genérico, e faz mais de um deles, graças à presença de campo dessa engine, a engine de Horus, que é muito interessante. Então, se você não tem alguns rank 8 na sua pasta e se interessar por essa engine, já pega aí para você guardar, porque essa engine que vai chegar em Age of Overlord vai ser bem interessante, talvez se torne um deck bem interessante também. Vamos comentar sobre ela nesse vídeo, então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento, segue aí nas redes sociais ZubaTCG para acompanhar todas as novidades, e agora sim, bora para o vídeo. Então, estamos aqui galera, basicamente a engine é isso aqui, né? Essa fileira aqui, as magias e armadilhos. O mais importante é o insete aqui, a glória de Horus, que é um card aí muito interessante, né? Que você busca com ele, você pode buscar Faraonic, Sarcófagos, descartando ele e outro card, né? Enviando ele e outro card da sua mão para o cemitério. Você adiciona aqui o Sarcófago e ainda compra uma carta, você não perde nenhum recurso nesse processo aí. O problema é que você pode tomar interação nele aí, fica meio chatinho, né? Mas por isso que a gente usa múltiplas cópias aqui da Sarcófagos, que é a carta que você quer buscar pelo efeito aqui do insete, três cópias do insete, três cópias da Sarcófago aqui, porque a Sarcófago, ela diz que monstros Horus que você controla não podem ser destruídos por efeito de card, a menos que escolha eles, e você pode enviar um card da sua mão para o cemitério, enviar um monstro Horus do seu deck para o cemitério. Você só pode usar esse efeito quatro vezes por turno, então você pode mandar os quatro monstros do main deck para o cemitério se você descartar quatro cartas ali no processo, o que é um custo mais alto, né? Então geralmente você vai descartar da sua mão para ativar outros efeitos para se aproveitar disso. E além disso, se o monstro Horus batalhar com o monstro do oponente, você pode enviar aquele monstro do oponente para o cemitério no início da etapa de dano. Então é três cópias aqui da Horus e três cópias do insete que busca Horus. Por que a gente quer tanto esses cards como eles fazem em rank 8, né? Todos esses monstros são de nível 8, então eles facilitam o rank 8. E você pode enviar todos eles para o cemitério através do efeito da sarcófagos. E depois você pode renascer todos eles do cemitério, uma vez por turno card, né? Se você controlar a faraônica e sarcófagos. E ainda cada um deles faz alguma coisa, né? Esse aqui é o melhor porque ele busca ali as cartas. Tem aqui o Aegis que impede o oponente de escolher monstros Horus que você destrói, né? O Aegis na mesa junto com a magia impede o oponente de dar alvo e impede que o oponente destrua suas cartas. Então bem interessante aí. Muito interessante usar ele. Tem aqui o Vanguarda que ajuda na batalha, né? Então ele ainda pode escolher card banido no cemitério de qualquer cemitério e adicionar aqueles cards para a mão ou embaralhar de volta no deck, né? Então ele também é uma interação de cemitério interessantinha. E tem aqui o Blessing que compra cartas igual ao número de monstros diferente na sua zona de monstros ali depois que ele destrói um monstro em batalha, né? Além disso ele ganha 1200 de ataque para cada Horus no campo. Então ele fica bem forte mesmo. Mas o mais importante aqui é que eles são de nível 8 e você renasce todos eles do cemitério com facilidade. Então por isso você pode preparar aí se você for usar essa engine aqui que tem a Trap também que invoca por especial um dos monstros Horus da sua mão cemitério na vez do oponente depois que ele ativa qualquer card de efeito. E se esse card for enviado da mão do campo para o cemitério você pode baixar ela no campo, mas depois você bane ela. Mas como ela é uma contínua, ela vai ficar ali no campo. Se o oponente não se livrar dela, uma vez por corrente quando o oponente ativar algum efeito você vai invocar um Horus na mesa. Então aqui é bem interessante essa engine, muito forte. Como eu falei, ela faz qualquer Exceed de Rank 8 do jogo. Dá para você usar a engine número 1, né? A engine número 1 com qualquer número aí, né? Tem vários números dragões no jogo, né? Tem aqui o número C62 também, né? Dá para você usar os melhores Exceed 8 que você lembrar, né? Tem aqui o Jingirzu. Tem aqui o All Seek, que é um balsa até interessante devolver para o topo do deck. Tem aqui o Feu Grande, que é uma negação de monstro, né? Então, efeito rápido aí que nega monstro. Tem aqui o número 38, que é a negação de magia. Tem aqui o Fire King, que ainda vai chegar no futuro, né? Ainda não sabemos quando, mas ele é um Rank 8 também, que entra na mesa destruindo tudo, né? O que pode ser interessante ali para destruir a mesa do oponente. Tem engine de galaxiais, que você também pode usar, né? Para fazer seus combos. Tem aqui o número 15, que também é interessante, né? Porque você escolhe o monstro invocado para o especial do oponente e destrói aquele monstro. E se for um Exceed, você ainda causa dano no oponente, né? Mas o principal é destruir o monstro do oponente. Outra coisa, eu coloquei três Links aqui, mas você pode colocar até mais Links. Tirar Exceed e colocar mais Links. Porque o deck não te trava em nada. A engine é interessante e não te trava em nada. Então, você pode usar qualquer Link aí que você precisar. Sincro, qualquer coisa aí que você quiser usar. Mas o mais legal são usar os Exceeds, né? Tem muito Exceed interessante. Tem o número 1 aqui que não chegou ainda, mas tem um efeito interessante. Tem o Vampiro Zumbi, tem o Dragulion, dependendo das outras cartas que você usar no deck, né? Outras engines. Tem o número 107. Então, tem vários monstros de Rank 8 aí interessantes que você pode usar. Tem o Zubis Ten aqui, né? O Zubis Ten é dois monstros de trevas. É, o Zubis Ten já não dá. Mas tem vários monstros de Rank 8 genérico aqui que você vai poder usar com essa engine aqui. E como a engine é pequenininha, né? Que basicamente o deck é pequeno, você pode encher de Tech Cards. Eu tava usando essa lista aqui. Essa lista aqui é muito boa. Porque se você abrir aqui com o Horus ou abrir aqui com o Pharaonic, você já tem full combo. E ainda você tem mundo pequeno pra acessar aqui seu Inset com facilidade. Esse deck é muito interessante. No início, eu não vi tanto potencial nos monstros Horus. Mas agora eles se tornaram bem interessante. Um engine bem interessante aí depois que a gente testa, né? Te dá acesso a qualquer Rank 8. E aqui o Rank 8 que é mais difícil de achar atualmente. Pelo menos que eu tava vendo lá na lista de carta. É aqui o Rei Técnico, Treinador de Gigante. E ele é muito bom nesse deck. Porque como vocês viram, você descarta bastante carta pra enviar seus monstros pro cemitério. E esse cara aqui recupera todas as cartas que você descartou, né? Porque você desassocia uma matéria exige desse card, compra um card, é velho. Se for um monstro, você causa 800 de dano no oponente. Você não conduz a fase de batalha no turno em que você ativa esse efeito. Mas você pode usar esse efeito até 3 vezes por turno. Então você vai comprar 3 cartas no turno. Vai desassociar todas as matérias dele. Muito interessante mesmo a engine. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como ela funciona. Então tamo aqui galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o combo do deck. Aqui veio tudo na mão. Veio as duas magias e ainda veio o insete. Vamos dar o efeito do insete pra enviê-lo pro cemitério. Envie um do sarcófago. Vai adicionar um sarcófago e vai comprar uma carta. Aqui a gente continua com as mesmas 5 cartas que a gente começou. E dependendo do deck que você tiver, você aproveita melhor do seu descarte. Algum card que ativa no cemitério, você vai poder se aproveitar desse descarte. Mas aqui agora é seguir o jogo. Vamos dar aqui o efeito do faraonic. Descarta um card. Envia um oros diferente que você tem do cemitério pro cemitério. Descarta mais um card. Envia outro oros aqui. Nesse caso aqui a gente já enviou 3. Então a gente vai invocar os 3 pro especial. Porque a gente tem a faraonic aqui. Eles não serão destruídos por board breaks. Eles não serão destruídos por algo por enquanto. E aqui você faz o treinador. Vai fazer o treinador aqui. Esse cara é muito bom. Vai atrás desse cara. Se você se interessar por esse deck. Esse cara é muito bom. Aí você vai desassociar uma. Comprou uma. Desassociar uma. Comprou uma. Aí se for um monstro. Você dá banho. Desassociar mais uma. Compra mais um card aí. Agora aqui. Você vai enviar seu último monstro para o cemitério. Que ainda não foi enviado. Que foi o Dalmufete. E a armadilha vai se setar de volta. Então se você tiver cartas que ativam efeito no cemitério. É ainda melhor. Dá pra enviar mais um. Mas a gente não precisa fazer isso. Vamos trazer só o Dalmufete aqui. Porque na vez do oponente. A gente ainda pode se aproveitar deste efeito dele. Passa a vez pro oponente. Com 3 cartas aqui de interação. Ativando aqui a armadilha. O oponente vai ativar qualquer coisa. Se o oponente ativar qualquer coisa. Ele não ativou aqui no caso. Mas se o oponente ativasse qualquer coisa. A gente ativava aqui. Mas aí aqui você volta. Volta todo mundo pra mesa. Aí você escolhe atacar o oponente. Na volta você pode fazer isso. Isso aqui renasce na vez do oponente. Então aqui você só pode fazer qualquer Exceed do jogo. Como eu falei. Pode fazer aqui um Dengirza. Um Dengirza aqui. Mas aí você vai perder os monstros. Mas tudo bem. Faz o Dengirza. Você vai dar o efeito do Dengirza. Vai banir o monstro do oponente. Aí aqui você pode fazer um monstro que vai ficar grande. Mais grande do que seus monstros na mesa. E aqui você já tem o combo completo. O dano completo. Você faz qualquer Exceed do jogo com esses cards. Esses cards de oro são muito interessantes. Então mais uma mão aqui pra vocês verem como é a estratégia do deck. Aqui de novo a gente vem com tudo. Mundo pequeno dá acesso ao insete. É só você revelar qualquer monstro oros. E outro monstro oros. Porque todos eles são de tipos e atributos diferentes. A única semelhança entre eles é o nível. Então se você revelar qualquer oros. Você busca outro card de oros. Isso é muito interessante. Por isso que a Mundo pequeno é muito boa nesse deck também. Aqui a gente descarta pra comprar o campo. E ainda comprar uma carta. Beleza. Aqui a gente já ativa o campo. Já manda a armadilha pro cemitério. Já manda aqui pro cemitério. Já seta a armadilha de novo. Manda o Mundo pequeno pro cemitério. E aqui seta de novo. Beleza. Ainda dá pra mandar um. Mas aqui já tem os quatro. Eu não precisava ter mandado a Mundo pequeno então. Mas aqui a gente vai renascendo os quatro. Você renasce os quatro de graça do cemitério. Esse efeito é muito forte. E aqui você tem acesso aos outros ranks. Você pode fazer aqui um número 38. E pode fazer aqui também um fail grande. Claro que aqui é contra o bot. Então não tem nada pra gente fazer contra. Mas aqui você tem negação de monstro. E aqui você tem negação de magia. E aqui você tem um skill drain ainda. Você passa a vez pro oponente. Na vez dele você já ativa sua trap. Qualquer momento aí que ele ativar um efeito. Você vai renascer um monstro. Aí ele ativou um efeito. Aqui você pode negar. Vamos negar. E aqui só nega. Porque a gente não desassociou nenhuma matéria. E aqui você pode negar um efeito de monstro aqui. Aqui o monstro não tem efeito. Mas você pode negar do mesmo jeito. Aí ele ativou uma carta. Você usa a armadilha para renascer seu monstro aí. E vai continuando fazendo isso. Ativa aqui. Você vai negar o monstro do oponente. Aí os monstros vão voltar do cemitério de graça. Aí você tem acesso a outros rank 8. Aí você tem acesso a outros rank 8 aqui do jogo. Como sempre. Desassocia. Aqui você vai dar o número 100 associado aqui. Vai dar o efeito do número 100. Olha o ataque do número 100. 25 mil de ataque. É um deck de Exceed. Então você tem acesso a muitos rank 8. Que vai te fornecer muitas possibilidades de jogada. Essa engine é muito interessante. Então fiquem de olho no Horus. Vai atrás dos rank 8 aí. Se você se interessou nessa engine. Que vai ajudar muito os seus decks aí no futuro. Se você gostou desse vídeo. Deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder. Vire membro do canal. E nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.